Fala malecante, feliz com vocês, eu me chamo... Oita porra, eu dei no meio do óculos já Eu me chamei com cima e sejam bem-vindos agora, escarado Bom, rapaziada, como vocês estão gostando muito aí, estão pedindo muito pra eu fazer muita trollagem Com o Jonathan Santos, com o Simpson, mano, vou falar um pouco baixo, mano, porque ele tá aqui do lado Hoje nós vamos fazer mais uma trollagem, eu sei que vocês gostam muito, vocês estão pedindo muito no Instagram No YouTube pra eu fazer trollagem e, mano, tá rendendo muito, rapaziada Então pra você não perder nenhum vídeo desse, é só você se inscrever no canal Deixa aquele likezão maroto pra nós, mano, porque é rumo a 10 mil inscritos até final do ano, rapaziada E qual que vai ser a ideia hoje, mano? Comprei aqui um sprayzinho, mano, ó, um sprayzinho aqui eu acho que é um spray de cabelo vermelho Mano, a gente vai pintar a caminhonete do Simpson, mano, vou fazer uma espichação louca lá Eu tenho que torcer pra isso daqui sair com água, mano, porque se não sair, cara, eu vou ter que pagar um polimento pro cara Daí vai fuder, né, mano? Já tô aqui na casa do Jonathan Santos, a gente vai fazer agora a rampa mortal E nesse meio tempo eu vou tentar trollar ele, mano, o Simpson, velho Ó, mais uma trollagem pra ti, Simpson Cara, só quero só ver, mano, a hora que eu tiver o retorno, velho, vai ser foda, mano Porque eu tô fazendo trollagem com os caras e a hora que eu tiver o retorno eu quero só ver, mano Então, rapaziada, tá eu aqui, tá o Nigo e o bigodinho aqui no fundo A gente veio com o carro do Jonathan e ele foi com o Diego na frente Que ele foi levar a bike, né, mano, que não dava pra botar a bike aqui Aí agora eu tô aqui pegando um cafezinho, mano Peguei aí, o que que cê tá aprontando? Gravando O que que cê tá aprontando? Trollagem, mano Trollagem O Jonathan, tá na porta mal, tá amarrado Sequestramos ele, mano Tá morrendo aí, desgraça Deve ter desmaiado, né O cafezinho, tu quer um cara de perinha, assim, de gravação O que que tu acha de nós trollar o Simpson? Trollar o Simpson? É Tá abrindo a porta já, tá com medo? Tá com medo, né? O Jonathan não tá aqui, eu tirei Cadê o Jonathan? Ô, mano, eu hoje vou pichar o carro do Simpson, mano Tá, mas eu quero saber cadê o Jonathan Ele que que cê quer tanto saber do Jonathan? Tá com ciúme? Por que não? Porque eu tô com medo Não, mano, eu já falei do Jonathan, foi na frente com o Simpson Ele vai, ele vai vai Ô, o que que tu achou da minha trollagem com o Jonathan? Eu roubei o XJ Nossa, que isso é né Eu só sei de uma coisa, rapaziada Que quando começava o retorno, cara Eu tô fudido, mano Que eu já dei duas no Jonathan Agora mais uma no Simpson O próximo que eu quero fazer é... Cara, ele vai ver esse vídeo, mano O próximo que eu quero fazer é cagadinha na lancha do Simpson Cagada? É muita zoeira É muita zoeira, mano Tô piora, velho Tá fudido, né? Tá fudido Ô, eu tô fudido, né? Essaquela tinta não saindo, mano? Ô, caga na caçamba dele já, então, mano Essaquela tinta não saiu Tu tá fudido, viado? Ô, pra pagar uma tinteira de um carro é caro? Já tem tinta também, mano? Já tem, já tá tudo aqui, já Já vai direto ela pra pintar? Ah, se você estiver moscando? Tu vai chegar lá e já vai meter o louco já na caminhonete, já? Cara, se tiver parada moscando? Vamo? Ah, eu sou parceiro Tá fudido Tô bom, tá ali, mano Tô bom, tá ali Ele trollou um monte de janta, né? Trollou, mano, trollou, trollou Roubou o barco de vocês tudo? É verdade? Não, não, tá merecendo, mano Então agora vamos seguir, então, pro estúdio lá de gravação, quer dizer, da rampa mortal E se não sair, eu tô fudido, mano Vou ter que morrer aí com pintura, velho Mas é entretenimento, mano, é entretenimento É eles que tão pedindo, velho É a galera que tá pedindo, mano É a galera que tá pedindo, mano Vai ver a cor da tinta É uma cor difícil de achar, né? Você tá fudido se não sair Ah, mano, 10 terceiros tá aí Eu vou ter que pagar tudo de pintura Tem que pichar mesmo Mas é isso aí, então, rapaziada Chegando lá, eu já volto aqui com vocês Rapaziada, mudanças de plano O vídeo ia sair lá em Praia Brava, mano Só que, porém, a amarela tava muito baixa Então eles resolveram vir aqui pra Penha, mano Pra tá fazendo aqui o desafio da rampa mortal E eu cheguei ali e o carro do Simpson já tava ali, mano Que eles vieram na frente E eu vim com a rampa Tive que passar lá em casa ainda correndo, mano Pra pegar a madeira Pra tá vindo pra cá, rapaziada Então eu já vi o carro dele lá Quando escapar qualquer tempinho aqui, mano Eu vou correr lá E vou tapichando o carro dele, mano Eles já tão tudo ali Construindo a rampa No momento mais certo, mano Eu vou chegar lá E vou fazer essa trollagenzinha Pode ser que dê certo Pode ser que não Chegue com nós aqui, então Então, rapaziada, eles tão lá Gravando lá atrás, lá no fundo, ó Eu aproveitei aqui Que eles tão tudo intertido lá Agora eu vou correr lá no carro dele, mano Então a gente já meio rapidinho aqui, ó Mochilinha nas costas Taca o sprayzinho aqui dentro da mochila Então eu só vou chegar lá Fazer essa trollagem com ele E vamos só ver a reação Que ele vai fazer Então, rapaziada O sprayzinho tá aqui, ó Mano, meio da rua Que que nem um louco, bicho Agora eu vou lá Nossa senhora G1 7 Jack 3 1 Game 3 2 2 8 1 8 8 10 Fragamen Rapaziada, ele vai ficar pistola comigo, mano. Cara, eu tô fudido, velho, quando esses bichos começaram a me trolar, mano. Tô ferrado, velho. Que sangue nos olhos pra eles, velho. E o próximo que eu quero é o Hulk, mano. Cabeça, velho, tua cabeça, Hulk. Hulk, tua cabeça. Como é que eu vou fazer uma cabeça aqui, meu Deus? Fazer uma cruzinha, mano. Nossa, vai ficar uma bosta. Meu Deus, que posso fazer um coraçãozinho aqui também. Nossa, mano, que da hora. Quero ver se isso daqui não sai daqui, mano. Daí eu tô fudido, cara. Rapaziada, eu quero só ver, mano. A hora que ele chegar, quero só pegar essa reação, mano. Agora eu vou correr lá pro deck de novo, velho. Eles não percebem que eu saí. Eu só falei que eu ia ali comprar uma cópia, coisa e tal. Eu nem pulo na rampa hoje, mano. Só pra mim fazer essa trollagem aqui, mano. Você vai ficar todo molhado, coisa e tal. E aí vai me sobrar mais tempo. Agora eu vou correr lá pro deck. E a hora que ele vir, eu vou pegar a reação dele, mano. Rapaziada, trollagemzinha bem sucedida. Então agora eu vou sair daqui, mano. Vou pegar a reação dele. Cafézinho? Já fiz, mano. Já fiz? Já. Pichou mesmo, mano? Pichou? Não, mas a gente tem que começar, né? A gente tem que aguentar. E aí, deu certo? Pichei, mano? Ah, mentira, velho. Ah, eu quero ir lá ver, mano. Fica aqui perto, velho. Não, não fica perto. Ele vai ficar muito... Só vou levantar a canção ali. Tu botou o quê? Ah, muito preciso. Ah, não, velho. Ele vai saber que é você, mano. Arrasa, mano. Ô, Boto, pichei o carro do Cipso todo, mano. Ai, vai dar merda. Ele gosta mais da caminheta dele do que da mãe dele. A apresentada que a mãe dele também tem a mão paqueada. É, mas eles que começaram a me trollar, né, Boto? Ah, não. Então tem que sentar a madeira mesmo. E o próximo é tu? Não, eu não. Eu sou o Conchelli. Vai ficar muito na cara se eu chegar com essa câmera grande. Cafézinho, tu bota a GoPro na cabeça, velho, que ele nem vai perceber de ti, mano. Corre lá na frente dele, agora eu vou lá, o cafézinho. Caralho, que ele vai ficar longe. Mas ele é um viado mesmo, né, cara? O que é que cê tu, né, viado? Eu falei pra ti, pra não mexer, cara. Tu quis antes apertar o play, mano. Não tô ligando o teu carro, velho. Se fosse lá, meu carro tava sujo, mano. É, meu carro tava sujo. Eu não pichei, velho. Sem contar o churrasquinho, mano. Ah, churrasquinho não fui eu, fui o Hulk, cara. E outra, tá, eu não vou limpar, tá? Eu pedi. Sim, mano, tem nada a ver uma coisa com a outra? Ó, não viaja, é brincadeira, caralho. É brincadeira que não é contigo, né? Você brinca todo mundo. Mas eu não pichei em causa de ninguém, viado. Não viaja, ô, não viaja. Ó, e não vou tirar, tá? Com água sai, com água sai, eu não viaja. Eu acho. Mas vou pra casa com essa foda, parece que a gente casou agora, viado. Eles ter casados aí, ó, parece, cara. Verdade. Ah, pela parede, eles ter casados. Ó, e aqui, mano, ó. Quem vai comigo? Cabeça do Hulk, cara. Ó, o Hulk é problema de vocês, não tem nada a ver com a minha caminheta, cara. É, o Hulk falou que o carro fazia parteiro também. Parceiro, caralho, parceiro é a moda dele, ó, velho. Lava a cara com ele, não comigo. Eu não vou lavar, mano. Não, não, é brincadeira, ó, já. É brincadeira, tá? É brincadeira, cara. É brincadeira, viagem, cara. É brincadeira, tem que saber brincar, cara. É, tem que saber brincar, Diego, tudo que começou, cara. Você fica no micro, ó, velho. Vamos, deixa o rastinho. Vaza, pessoal, vaza, pessoal. Ah, nada a ver, né, mano? O cara não sabe levar na brincadeira, né, cara? Eles que começaram, velho, trolando, velho. E quem pediu foi os inscritos, mano. Os inscritos que estão pedindo aí, velho. Pode pedir que vai ter muita trollagem, rapaziada. Deixa ele ficar bravo, mano. Filma ali, mano. Poxa, de verdade, ele é assim, mano. Tua sorte, tua sorte, viado. Não viaja, pô. Ah, tomar no rabo, cara. Ah, para. Tá faltando água em casa, hein? Hã? Tá faltando água em casa? Só me dá uma carona, né, viado? Poxa, segredinho, garoto. Não tem que... Ih, é que... Vai, não viaja, não viaja. Vai, não viaja. Não viaja, pô. Esforça, pessoal. Não viaja, porra. Viado. Segura, segura. Vai, 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 vai. Vai, pessoal, vai, cara. Pega, moxa. Aí já tem um tomate ainda. Fala melhor, fala isso aqui. Então foi isso daí, rapaziada. Trollagenzinha bem sucedida. Se vocês quiserem mais trollagem assim, é só pedir aqui no campo do comentário abaixo. Ele ficou muito pistola. Eu nunca vi um Cips desse jeito. Tô até cansado, velho. Tava correndo dele. Mas se inscreve no canal, rapaziada. Deixa aquele likezão maior outro pra nós, que é rumo a 10 mil inscritos até o final do ano, mano. O último pedido de desculpa pra ele, rapaziada. Vai, vai. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Vamos ali. Ei. Vamos lá. Chega. Caralho. 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 Legendas por TIAGO ANDERSON